Olá, bom dia! Estamos encerrando essa série de ministrações acerca da bondade de Deus. Estamos falando sobre essa bondade. Ontem vimos que a bondade de Deus é transformadora. Não está limitada a lugares favoráveis à sua ação. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que transforma toda e qualquer situação. Ele entra em lugares inóspitos, em prisões, em limitações humanas e transforma tudo e a todos. Esse é o nosso Deus. O Deus que é bom e revela a sua bondade na maneira como nos trata, como nos alcança, como nos toca. Somos tocados todos os dias pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, por suas misericórdias. Falamos aqui que Davi, ele tinha um entendimento claro a respeito de quem Deus era. E ele era livre para se relacionar com esse Deus de amor. E entendia tanto que essa bondade era fato, concreto em sua vida. Que ele dizia, certamente, eu tenho convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso vai estar lá em Salmos 23. Hoje quero encerrar essa série trazendo um questionamento que o salmista faz. O salmista do Salmo 116. No Salmo 116, versículo 12, o salmista fala o seguinte. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Toda a bondade que o Senhor tem feito para mim. Percebi, durante o estudo a respeito da bondade de Deus, três formas de correspondermos à sua bondade. De demonstrarmos o quanto entendemos e do como somos gratos por toda a bondade com a qual Ele nos trata. Por esse amor tão precioso que nos alcança todos os dias. Que levou Jesus à cruz. Que fez com que Jesus viesse morrer na cruz por mim. E se igualasse a mim como homem. E fosse até o limite de sua dor por amor a mim. Derramando o seu sangue. Como eu posso ser grata a essa bondade que me alcança todos os dias. Primeiro, uma dessas formas, o salmista já traz em sua resposta. No versículo 13 e 14, depois que ele faz essa pergunta. Ele mesmo responde. Isso fala de uma vida devotada a Deus. Então, primeira forma de contribuir, de responder, de retribuir a Deus a sua bondade. É sendo devoto a Ele. É entregando a vida a Ele. É essa vida de relacionamento e intimidade. Essa vida de relacionamento e temor. Essa vida de adoração. Esse estilo de vida de adoração e de entrega contínua a Ele. De reconhecimento de que Ele é bom. De reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Como nos convida a Bíblia a fazer. Uma outra forma de retribuir a essa bondade. É falar a respeito. A Bíblia em Isaías 63, 7 vai dizer o seguinte. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Tenha um coração grato. Testemunhe o que o Senhor fez e tem feito por você. Fale a respeito. Vá dizer a outras pessoas o que o Senhor tem feito. Testemunha sobre o Senhor. Tudo que o Senhor tem realizado em sua vida. As grandes coisas que o Senhor tem realizado em sua vida. Salmista fala, falarei da bondade do Senhor. Falarei da bondade do Senhor. Fala da bondade do Senhor hoje para alguém. E fala dessa bondade como forma de gratidão. Reconhecendo a Deus tudo que Ele tem feito em sua vida. Seja grato ao Senhor pelas mínimas coisas. Por ter acordado. Pelo alimento que Ele coloca em sua mesa. Pela sua saúde, pela salvação, pela preservação. Pelo acesso que nós temos à sua presença. Por causa dessa bondade que nos alcança. Uma terceira forma de retribuirmos essa bondade do Senhor. A sua generosidade e misericórdia para conosco. É, uma vez que tocados pela bondade de Deus. Somos convocados a expressar essa bondade também a outros. O Novo Testamento está repleto de instruções quanto a isso. Quero ler alguns versículos aqui para você. A Bíblia lá em Gálatas 5, 22 a 23 vai dizer. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia coloca a bondade como um fruto. E fruto foi nos dados, já está dentro de nós. E precisamos desenvolver. E nós desenvolvemos através da nossa conduta, através da nossa ação, do exercício. Exercita a bondade. Colossenses 3, 12 diz o seguinte. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como filhos amados que somos. Devemos nos revestir dessas séries de coisas, inclusive a bondade. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5, 15 fala a respeito disso. Bondosos, não retribuir com o mal, mas ser bondoso para com todos. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 32 fala a respeito disso. E o Evangelho nos convoca a ser como nosso Mestre foi aqui nessa terra. Vimos que a bondade de Deus está associada ao seu amor, misericórdia e generosidade. Somos aqueles que temos a responsabilidade, como seus discípulos, de expressarmos ao próximo a sua bondade e generosidade e o seu amor. Bem, aqui nós fechamos essa série sobre a bondade de Deus. Vimos que a sua bondade está associada ao seu amor, que ela dura para sempre. A bondade do Senhor se revela em quem Ele é e no que faz. Existem aspectos da bondade que só usufruímos quando conhecemos, temos uma visão correta a respeito dela e quando somos livres para aproveitá-la. Falamos de confirmar, falamos de confiar na bondade do Senhor, mesmo em situações difíceis. Na renúncia, a bênção. Falamos ainda que a bondade de Deus é eficaz para transformar qualquer circunstância. E por fim, encerramos hoje falando de que forma podemos retribuir ao Senhor por toda a bondade a qual Ele tem nos tratado. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos por tudo que conhecemos um pouco mais a respeito da tua bondade, de como essa bondade se revela em seus atos para conosco. Obrigada porque podemos usufruir da sua bondade como filhos que somos, temos acesso, podemos tocar. Obrigada porque temos decretos sobre as nossas vidas e somos de tua graça, de um bom futuro que o Senhor nos reserva. Por causa da sua bondade, o teu amor e generosidade para conosco. Nós te agradecemos, queremos retribuir ao Senhor, falando a respeito de tudo que o Senhor tem feito em nós. E também, Senhor, falando para o outro sobre esta bondade. E retribuímos ao Senhor com a nossa vida no altar, com a nossa devocional a ti. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.